Quem está com a gente hoje e tem as últimas informações da cultura é Felipe José. Oi, Felipe. Boa tarde, hermano. Boa tarde você que está aí nos assistindo. Hoje eu chego com novas atualizações sobre a Lei Paulo Gustavo na Paraíba. Estão abertas as inscrições da Lei Paulo Gustavo para projetos culturais desenvolvidos aqui na Paraíba. Ao todo, o governo do estado liberou 12 editais divididos por regionais de cultura. Campina Grande e outras 28 cidades do entorno compõem a terceira regional, que prevê um investimento de mais de R$ 7 milhões em projetos. As inscrições vão até às 18h do dia 9 de outubro. Para conferir os editais e saber como se inscrever, acesse paraiba.pb.gov.br ou aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Daqui a pouco eu volto com mais notícias. Até já, hermano.